Bem-vindo ao canal Padawan Gameplay, o canal do Gol. Gol que é o que o pessoal gosta de ver, hein? O Gol que é bonito de se ver, mas só faz coisa bonita aqui também, hein? Esse que fala com vocês de pessoa in the house. Cacete, eu errei um chego desse tamanho, cara. Não pode. Galera, voltamos aqui com a Rocket League, mais uma partidinha aqui online com a galera. Olha o Gol! Puts, Gol! Yeah! De pessoa score! Gol! 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 É, galera, show! Galera, golaço, goleiro, goleço, goleiro. Lino, lindo, lindo. Gostei. Cara, muito bom jogar com esse disco. Muito bom. Até esqueci o que eu tava falando, cara, porque eu tive que fazer esse gol. Não é fácil jogar... Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Joguei o gol. Joguei pra trás, agora o lugar eu tirei. Sai de... Olha como se roda esse disco. Tô jogando contra, hein? Tô jogando contra o patrimônio. Tô cagando. Tô cagando o negócio. Tô cagando, hein? Tô sentindo, hein? Pra lá, pra lá. Vamos esplanar daqui. Esplana, esplana. Tira daqui. Ai, o gol! Foi na direção do gol essa bosta, cara. Lançou. Vou ficar aqui. Romariando, romariando, romariando. Ai, eu não vi a sombra. Perdi o gol. Putz. Eu não sei se eu ia pegar também, não. Porque eu acho que ela passou por cima do gol, pelo que eu vi ali na sombra. Olha o gol, olha o gol, olha o gol! É! H e Z 2 scored. Show, cara. Show de bola. Cacete, cara. Putz, gula. Golace. Lino, 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 lino. Vamos lá, galera. 3, 2, 1, golaço. Já fomos de novo nós aqui. Eu quero ver o oco. Eu quero ver a pressão total. Não, 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 não. Isola essa bodega. Cadê a defesa? Cadê a defesa? Tira. Uh, cacete! Cês viram isso? Cês viram? Cês viram! Bateu no pau, cara. A travezinha ali, ó. Uh, gol contra! Yeah! Torchett! Show de bola! Golzinho contra, like, hein? Gostei, hein? Gostei. Golzinho contra, pode continuar assim. Pode continuar assim, foi muito like. Muito bom! Caraca, 3x0, cara. Tô bem, tô bem. Tô bem. Tô melhorando, né? Porque... Quer dizer, eu também peguei um time bom, né? Vamos combinar, né? Pela parede, sabe? Vai? Uh, ali, mudou de volta, hein? Tira essa maçã daqui. Tira essa maçã. Isola essa bosta. Galera, tudo pode mudar. 3x0 não quer dizer nada. O cara passou como? Parecia um meteoro, maluco. Parecia um foguete, um rocket. Vai, vai, vai! O cara jogou... Olha o gol! Yeah! De novo! Torchett! Torchett! Show de bola, cara. Muito bom, muito bom, muito bom. O cara tá mandando ver. Olha, caraca! 4x0. O cara só vem lá de trás. Só como? Só mandando pedrada. Só largando a sapata, maluco. E eu tô fixo só na banheira. Esgrilo! O cara tirou. Gol! Caraca! Meu time tá detonando. On fire! E como? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá e... Pum! Passei direto. O cara só com um totózinho e empurrou pra dentro. Show! Bonito. Foi um bonito gol. Muito bonito do Raizy. Raizy. 5x0. Acho que não dá pra perder agora. Acho que não dá pra perder mais não, cara. Apesar, né? Que tudo pode acontecer. O último dos caras é meio fraco também, né? Puts! 6x0. 6x0. Estamos jogando online, galera. Pô, isso tá sendo surra, hein? Surra! 6x0! Daqui a pouco vai ser igual Brasil e Alemanha. 7x1. Caraca! Chegou como? Fui heróis ali. 6x0. 6x0 tá bonito. Tá bonito essa boneca. Tá bonito! Cacete, cara. Gostei muito. Vocês deviam... Eu não sei se tá direto. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei. Eu não sei que eu não fiz nada. Eita, cara. Me zoou agora. Olha o gol. Não foi não. Foi não. Não foi não. Sai! Olha o gol! Yeah! 7x0. Depressão. Score! Depressão ainda. House! 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 Que bonito! Ajeitei ainda. Que bonito! Yeah! Acho que eu roubei o gol de alguém, né? Mas tudo bem. Eu tô sem litro nenhum, cara. Meu Deus tá indo pro saco. Vem. Vem, meu Deus. Vem, meu Deus. Vem, criança. Ih, jogou pro lado. Quem vai jogar? Quem vai jogar? Quem vem? Olha o 1. Olha o 1. Eu vou fazer 1. Vai ser 7x1. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Cacete! 7x0. Cadê o disco? Embora. Olha que disco aqui. Não! A 1. Eles fizeram 7x1, cara. Isso tá me cheirando Brasil e Alemanha, hein? Eu tentei ainda, cara. O carro não foi, cara. Cara, o disco é muito rápido, cara. O disco é muito rápido. Não tem como. É muito quando ele pega a velocidade, meu irmão. Ele vai. E vai que vai. E vai que vai que não tem o que fazer. Não tem o que fazer, não tem o que faça, não. Vai que vai que foi. É, por isso que eu te falo, parece realmente rock, cara. Pô, não tinha ninguém ali, cara. Que pesquisa. Jogou pro outro lado. Vai, vai. Ah! O cara jogou pra cima, filho da mãe, cara. Eu ia botar pra dentro essa budega. Opa, o cara jogou pra cima. Show. Joga pra lá. Jogou. Ah! Só tá passando por cima do gol, meu irmão. Só dando volta isso aqui, hein? Que sinistro. Cadê a bola? Agora o disco, né? Agora é disco. Olha o disco aqui. Olha o disco aqui. Olha o disco aqui. Olha o disco. É disco ou não? É a CDD, velho? É disco. Olha o bobcat aqui. O cara atirou na hora, cara. Eu já ia entrar. Ah! Filho da mãe. Ah, gol. Dois, dois. Ah, o cara não conseguiu ajeitar. Que bom. Sai daqui dentro do gol, cacete. O disco ficou parado lá em cima. O disco foi grudar no teto. Show. Mais uma vitória? Delícia. Hora de win. Mais uma vitória. Ha, ha. 7 a 1. Estudando alguma coisa? Ih, já sei o thumbnail dessa troça aqui. Vai ser 7 a 1 mesmo. Galera, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, cara, jogo de bola sensacional. Não esquece de dar o like aí embaixo. Não esquece de se inscrever no canal. Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook e redes sociais. Falou? Galera, agradeço muito a audiência de vocês. Um abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui! E aí E aí A CIDADE NO BRASIL